E quem achou que o Loki tinha acabado, achou muito errado porque a Marvel não consegue se livrar do Tom Hiddleston Então eles vão fazer uma série com o cara, entendeu? Em vez de fazer um filme de duas horas, eles vão fazer uma série E eles anunciaram isso lá na Comic Con, dando mais informações sobre tudo Então hoje a gente discutiu o que pode acontecer nessa nova série do Loki aí E eu já peço desculpa por qualquer coisa que vocês ouvirem aqui, porque tem dois idiotas aqui, tá? Mas o negócio é o seguinte, o Loki tem uma logo muito bagunçada O que já é a cabeça do próprio Loki, né? A cabeça do Loki é meio uma bagunça completa ali, né? E eu acho que eles quiseram transmitir isso com a logo Só que o pessoal odiou essa logo aí Eu achei tudo bem, tá ótimo, beleza Mas eu fiquei com uma dúvida O Kevin Feige tinha falado que esse Loki iria ser o mesmo Loki que pegou o Kubo lá em Vingadores de 2012 Quando tinha Vingadores Ultimato, entendeu? Quando eles viajaram no tempo e viram o Loki lá, então Onde? Onde está a maleta? Cadê o Loki? Loki! Isso não devia ter acontecido, né? Estragamos tudo Loki! Só que eu fiquei numa dúvida Ele pegou o Kubo O Kubo transporta ele pra outros lugares Não através do tempo E a Marvel tinha feito uma reunião lá com acionistas E tinha uma foto do Loki nos anos 80 Então como é que vai ser isso? Nos anos 80, o bagulho, entendeu? Tipo, ele não dá pra viajar no tempo Mas como é que ele vai viajar no tempo Sem ter uma máquina do tempo? Entende? Nós entendemos que ele vai viajar pra outros planetas mesmo Com um Kubo Vai ter uma... Vai ser quase como uma road trip do Loki Ele vai pegar o Kubo e sair por aí viajando pra todo lugar, entendeu? Mas os anos 80 Como é que ele vai simplesmente chegar lá nos anos 80 Apenas com um Kubo? É uma coisa muito maluca E outra coisa que eu fiquei em dúvida É de como isso vai impactar todo o universo da Marvel, né? Porque a gente tem o universo dos filmes O universo das séries agora aí também, né? Que são quase a mesma coisa Só que como isso vai impactar toda a fase 4 da Marvel aí? Porque o Loki já morreu, mano Ninguém se importa com o Loki É sério, o Loki poderia ter morrido em Guerra Infinita Pra que trazer ele de volta? Mas não, trouxeram ele de volta Mas tudo bem E, tipo Vai impactar o que isso? O Thor vai ir atrás dele? Vai mostrar o Thor na série do Loki? Como é que vai ser esse negócio aí? A única coisa que eu acho que pode ter um impacto É que nos quadrinhos O Loki já se tornou uma criança E isso pode acontecer na série E isso acontecendo na série Faz com que a gente tenha os Jovens Vingadores Então pode ser que o Loki faça parte dos Jovens Vingadores Só que dessa vez vai ser o Loki criança Entendeu? Não sei como é que vai ser isso direito Afinal, quem é que vai ser o vilão da série do Loki? Porque o Loki já é o vilão por si só Agora você ter um vilão para uma série de vilão Vai ser muita maluquice Eu acho muito arriscado de se fazerem uma série do Loki Série do Loki eu acho que não precisava Mano, vou falar pra verdade Pra que o Loki, gente? É sério, não Eu sei que todo mundo ama ele Beleza Nossa, melhor ator e coisa e tal Só que não precisa de uma série do Loki O Loki já era pra ter morrido em Guerra Infinita E ele tá vivo ainda Não precisa dele estar vivo A não ser que isso vai impactar em Thor 4 Porque o Thor 4 pode ser que o Thor volte pra Terra Sei lá, descobre Oh, tem o Loki vivo aqui E vai ser quase a mesma coisa que aconteceu com a Gamora Lá dos Guardiões da Galáxia Que não conhece mais os Guardiões E uma coisa que eu espero dessa série É que mostre o Loki mágico Porque você tem o Loki lá com as ilusões dele e tal Só que o Loki dos Quadrinhos, mano O cara é mágico Ele é um mago Ele disputa até mesmo com o Doutor Estranho Se não me engano ele já virou o Mago Supremo Entendeu? Então ele é um mago Então precisa mostrar os feitiços dele Ele fazendo feitiços Mostrar o passado dele E lembrando que esse Loki Não é o mesmo Loki lá de Thor Ragnarok Não é o Loki que se sacrificou lá Pro Thor ficar vivo, entendeu? Tentou matar o Thanos Não é esse Loki É o Loki malvado O Loki que tava preso O Loki que, sei lá Foi transportado pra Asgard Depois de ter invadido Nova York Então esse é o Loki Fu malvado, entendeu? Ele é malvado pra caramba ainda Então Como é que vai ser esse Loki aí? Porque a gente já viu já Que o Loki ficou de Entre aspas Bonzinho, né? Só que agora Como é que vai ficar esse Loki? Entendeu? Como é que vai ser esse Loki pro mundo? O que ele vai gerar no mundo? E aí vai abrir espaço pro multiverso, né? Porque Se você vai tratar de um Loki Que é o Loki que não está morto Então Você está tratando já no multiverso Então você vai ter o Loki No multiverso Como é que vai ser isso? O Loki no multiverso Entendeu? E eu gostaria de ver Indo pra outros mundos Pelos nove reinos Quem sabe E nenhum filme do Thor Mostrou tantos nove reinos assim Então pode ser que o Loki Mostre ele caminhando pelos nove reinos Pode ser que Mostre ele indo pra outros mundos Encontrando outros personagens Encontrando o Thor Por que não, né? A Disney está gastando pra caramba Por que não gastar com o cachê Do Chris Hemsworth Então Pode acontecer diversas coisas Nessa série do Loki Pode ser que se link Com outros filmes Só que eu não acho Que vai ser tão importante Assim pro universo Marvel Mas e vocês? O que vocês esperam Da série do Loki? Não esquece de deixar aí nos comentários Também esquece de curtir o vídeo E as no canal Valeu, falou e Até mais Obrigada Obrigada Obrigada